De volta com o Painel Político ao vivo aqui pela DoctonTV, você acompanha a nossa programação durante todo o dia e às segundas-feiras sempre com o programa ao vivo com um assunto relacionado à política e hoje nós vamos falar sobre política de segurança pública. Caratinga foi beneficiado com duas ações concretas e relevantes, altamente relevantes na área de segurança pública já no atual governo do Estado. Eu acompanhei a campanha do atual governador e ali pode-se observar que ele deu muita atenção para a segurança pública em seu plano de governo e parece estar executando. Sobre estes e diversos outros assuntos nós vamos conversar hoje com o Major Sérgio Renato. Major Sérgio Renato, que eu tive a oportunidade de conhecer ainda quando fazia aqui coberturas de reportagens em Caratinga, comecei a minha vida na comunicação aqui e o Major era tenente e já com um brilhante trabalho apresentado. Então nós dizemos sobre o currículo do Major para dizer que ele é um homem de carreira da Polícia Militar, conhece todo o processo operacional, principalmente da Polícia Militar. Major, obrigado pela presença aqui e satisfação te receber. Olha, a gente agradece, eu tenho um carinho muito grande. Na verdade, a imprensa como um todo em Caratinga sempre foi uma parceira da Polícia Militar, nós tivemos uma passagem aqui de 99 a 2003, retornamos após 10 anos para comandar a unidade. É um prazer enorme da Polícia Militar, como comandante do Sérgio Sérgio 2º Batalhão, estar aqui contribuindo para a Docto TV. Bom, bacana. Major, temos diversos assuntos contigo, mas já que a gente começou a falar dessa história a sua na Polícia, eu queria que o senhor dissesse o quanto essa sua experiência ajuda para poder gerir, para poder fazer a gestão da Polícia Militar hoje aqui em Caratinga, contando a sua experiência por aqui. Porque nós vamos entrar num outro assunto importante, que é a nossa Polícia Militar e a Polícia Civil também, nós dizíamos isso na semana passada aqui, está muito bem servido, inclusive com os filhos da terra trabalhando aqui. Mas eu queria que você dissesse da sua experiência, ter vivido o dia a dia da Polícia Militar no operacional, te agrega quanto como comandante hoje? Olha, na verdade a Polícia Militar, ela prepara os seus oficiais para comandar. É o sonho de consumo de todo oficial que ingressa na Polícia Militar, ser um dia comandante. Nós ingressamos na Polícia Militar no final de 1991, tivemos na cidade de Belo Horizonte, tão logo formamos sargentos, fomos designados para trabalhar na cidade de Patinga, onde desde então começamos a trabalhar no serviço operacional. Eu diria que nós sempre tivemos uma predisposição muito grande para o serviço operacional. Daí começou a minha carreira na Polícia Militar, trabalhando como sargento em Patinga, trabalhei no policiamento de rua, em viaturas, em pelotão de choque, em viatura rotam. Daí nós passamos no ano seguinte no curso de formação de oficiais. Voltamos para Belo Horizonte, ficamos quatro anos na Academia de Polícia Militar, diga-se de passagem, uma das melhores Academias de Polícia do Brasil, onde ela prepara realmente os seus oficiais para ser comandantes na Polícia Militar. E formamos em 1996, nós fomos designados para Ipatinga, retornamos à cidade de Patinga, onde nós mais uma vez voltamos para a atividade operacional. E de lá nós fomos para Manhoaçu, de Manhoaçu comandei o pelotão de Espéria Feliz, na divisa com o Espírito Santo. E quando foi em 1999, eu tive a grata satisfação de ser designado para vir para Caratinga. Na época, 74ª Companhia de Polícia Militar Especial. E nós estivemos aqui em Caratinga, na época, então, o Major Verli, que era o comandante. E nós assumimos, naquela época, toda a atividade operacional da Companhia de Caratinga. E a partir daí, nós criamos alguns grupos. Hoje, é o grupo tático que tem hoje, foi criado na nossa época como grupo de missões especiais da Companhia de Caratinga, onde nós selecionamos alguns policiais que tinham uma predisposição até maior para o serviço operacional. E naquela época, como tenente, nós fizemos muito bom trabalho. Desde aquela época, já fizemos um trabalho em conjunto com a Polícia Civil, onde nós conseguimos, eu me lembro, acho que no ano de 2000, 2001, um aumento, mais de 60% de prisão, de traficantes e combate insensível ao tráfico de droga e crime contra o patrimônio na cidade de Caratinga e região. Correto. É interessante o Major falar com tanta propriedade, mas o mais interessante é o Major falar na terceira pessoa do plural. É falar sempre nós, nós. É isso mesmo, Major? Você faz o que faz porque você tem os seus comandados junto contigo e usar o termo nós é também atribuir a eles as suas conquistas, é isso? Claro, com certeza. O nosso trabalho, a essência do nosso trabalho é o trabalho em equipe. Eu digo hoje, eu como comandante do batalhão hoje, eu estou na minha função de comandante, mas os resultados do que o batalhão apresenta para o Estado de Minas Gerais, para a Polícia Militar e principalmente para a sociedade de Caratinga e região, é o trabalho em equipe. São os policiais que estão dia a dia, no turno, durante a noite, no final de semana. Então, isso, na verdade, eu sempre uso isso. Eu acho que sozinho, como comandante, eu não faria nada sem ser essa maravilhosa tropa. São policiais realmente que têm uma predisposição muito grande para o trabalho operacional e a gente apenas dá o suporte, dá o direcionamento. Então, o nosso trabalho é realmente, é um trabalho que hoje a nossa unidade, hoje é uma unidade de destaque na região de tantos resultados operacionais e graças à equipe do Sexagento 2º Batalhão. Tá certo. Eu sei que você tem na sua equipe operacional, inclusive, muitos homens de Caratinga mesmo e que fazem um trabalho ostensivo muito forte. Mas, bom, tem diversos assuntos aqui para eu conversar com o Major, mas nós vamos falar e não vamos nos atentar à Operação X ou Y, uma coisa ou outra, mas nós precisamos exemplificar o trabalho da Polícia Militar e nós falávamos aqui com o Jorge, que acompanhou o plantão do final de semana também, nós vamos assistir o VT, mas antes o Jorge nos dizia aqui do trabalho de apreensão de armas, que depois o Major vai poder falar. Vamos assistir uma das reportagens selecionadas pela Tarsiane aí, nossa equipe de produção. Primeira reportagem que mostra, inclusive, mais uma ação da Polícia Militar. O menor de 14 anos é pequeno e franzino, mas debaixo da roupa e na cintura, essa arma de fabricação caseira estava escondida. Ele andava pela rua Augusto de Moraes, no bairro Esperança, quando algumas pessoas perceberam a atitude suspeita do adolescente. De imediato começamos o rastreamento pelas localidades, localizando o menor infrator na rua Augusto de Moraes, de posse da referida arma na sua cintura. Foi feita a apreensão da arma, bem como a apreensão do menor infrator. As equipes fez o circo, ficando sem jeito de lograr êxito em fuga. Então, imediatamente se rendeu. A arma calibre 22 foi apreendida. Depois de ser abordado, o adolescente confessou que iria cometer um assalto. Na xíria das ruas, ele afirmou que a intenção era fazer uma parada. Ele simplesmente confessou que iria fazer uma parada no meio de menores infratores, dos infratores, e a parada seria um assalto, para angariar dinheiro para pagamentos provavelmente de entorpecentes. Bom, isso aí é só um exemplo, um pequeno exemplo do trabalho executado pela Polícia Militar. E, na verdade, é importante destacar todo o trabalho de investigação e de inteligência. A investigação fica por conta da Polícia Civil, mas o trabalho de inteligência, acompanhando os fatos através de uma polícia que faz um trabalho investigativo. Mas esse trabalho ostensivo desses homens que passam a madrugada, passam a noite trabalhando, precisam ser evidenciados, porque é isso que tira das ruas um menor infrator, por exemplo, capaz de praticar um assalto e talvez até um assassinato seguido de assalto. Bom, nós temos outro exemplo, outra reportagem aqui da nossa equipe, para vermos o trabalho da Polícia Militar. O crime aconteceu nesta casa. Isaac Alves de Oliveira, de 28 anos, desferiu vários golpes de foice contra a mãe dele, Maria das Graças de Oliveira. A mulher de 63 anos foi atingida na cabeça e nos braços. Algumas cadeiras da casa estavam reviradas, o que dá indícios de que Maria das Graças tentou se defender e fugir do agressor. Bastante ferida, a vítima ficou desacordada, fazendo com que o filho pensasse que ela estivesse morta. Isaac, então, decidiu tirar a própria vida, usando uma faca de cozinha contra o próprio corpo. Chegamos lá no local, contactamos com familiares e com testemunhas que estavam próximos, e nos relataram que ouviram apenas a mulher, a Maria das Graças, pedir socorro. Momento após, viram que o filho dela também caiu, estava todo ensanguentado, e ela também bastante machucada na região craniana, ela teve a mão direita dilacerada devido a golpes de foice desferidas pelo próprio filho. E nós preservamos o local de crime, acionamos a perícia, a perícia que apareceu no local, onde recolheu lá essa foice, e deslocamos depois para o pronto atendimento médico. O crime pode estar relacionado ao uso de drogas. Isaac faz uso constante de crack e de remédios controlados, o que pode ter provocado uma discussão. Ambos foram levados para o pronto atendimento municipal de Caratinga, em estado grave. Muito bem, nós acompanhamos mais uma reportagem do Eris Deraí, e a intenção com essas reportagens é discutir o comportamento da sociedade. Eu conversava com o major aqui sobre a formação dos oficiais da Polícia Militar, e ele me dizia do compromisso da academia em formar o oficial, entendendo, tendo uma visão macro de toda a questão segurança, e ele me dizia, inclusive, da importância, agora, da exigência do curso superior em direito. Isso tudo que nós estamos dizendo é porque, realmente, a inteligência da Polícia Militar, as pessoas, os comandantes, as pessoas que estão à frente da Polícia Militar, elas precisam ter uma visão clara e têm uma visão clara e macro de como se comporta a sociedade no dia de hoje. O comportamento muda a cada dia, principalmente com o uso excessivo de drogas. drogas ilícitas que, além de financiar outros crimes maiores, ainda destrói a vida de pessoas, como aconteceu com essa família. Major, eu gostaria que o senhor fizesse para mim um retrato, assim, um raio-x do seu entendimento sobre essa nossa sociedade, que mata por motivos tão fúteis, que se envolvem fisicamente com drogas tão pesadas, que destroem uma família e destroem a nossa sociedade. Olha, primeiramente, a visão que nós temos como órgão do sistema de defesa social, que, infelizmente, droga é o motivo da maioria dos crimes. Nós tivemos, nós temos um levantamento aqui em Caratinga, do dia 21 de fevereiro até ontem, nós tivemos a prisão de 1096 prisões por tráfico de droga em Caratinga e em todas as cidades que compõem o sexagero 2º Batalhão. Todos os componentes de violência hoje estão normalmente voltados para a droga. Já foi a época, no passado, quando não tinha droga, a violência, ela é mais questão de heranças, disputas de terras. Hoje não, hoje, infelizmente, é droga. E você foi muito feliz quando falou que realmente é a droga que financia, aliás, outros crimes que financiam o tráfico de droga. Então, a gente tem uma situação muito complicada. Hoje em dia, a gente, essa questão do crack, que é uma... Uma droga muito destrutiva, né? Muito destrutiva, infelizmente, uma situação muito complicada. Eu me lembro, em 97, quando eu, já como tenente na cidade de Ipatinga, uma das primeiras apreensões de crack na região, em 97. A gente vê que não tem tanto tempo, nós fizemos uma apreensão de crack e crack era... 90% dos policiais militares não conheciam o crack. Era uma droga que estava chegando naquele momento. E a gente sabe exatamente hoje que a maioria dos assaltos, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a vida, são motivados pelo uso de droga. Realmente, é uma situação muito difícil. A gente passa por um momento de transição. Nós temos a questão da violência no Brasil hoje. A gente sabe exatamente a fragilidade da legislação penal, do Código de Processo Penal. Infelizmente, nós precisamos de mudança. Em 1940, quando foi concebido o Código Penal brasileiro, não existiam essas drogas sintéticas. Tinha, sim, alguns tipos de drogas. Mas, naquela época, a gente... Quem viveu naquela época sabia exatamente que era a questão do álcool. A modalidade criminosa mudou muito. E a questão da droga, ela inseriu uma modalidade até mais violenta do crime na sociedade. A questão da sociedade, hoje, infelizmente, ela está lidando diariamente com cada crime barbo que a gente sabe que realmente são motivados pelo efeito da droga. Muito bem. O Major tocou num assunto aqui que eu conversei, inclusive, na semana passada, com o delegado doutor Wellington. Que é a nossa estrutura penal, a nossa estrutura legal. E isso acaba causando muito desconforto, porque o policial trabalha ostensivamente, muitas das vezes, não vê o seu trabalho valorizado. Deixa eu dar um exemplo claro aqui. Isso aí é um discurso que, na verdade, todos estão falando. As notícias de violência no Rio de Janeiro, depois que a Defensoria Pública do Estado determinou que a polícia militar não podia, não deveria conduzir menores suspeitos para a delegacia. E esses crimes aumentaram, os arrastões aumentaram, e todas as notícias, na manhã de hoje, eu acompanho o noticiário desde muito cedo, como faço todos os dias, e as notícias desde ontem à noite, na verdade, já davam conta de uma série de arrastões que aconteciam no Rio de Janeiro. E aquele exemplo da polícia militar, e nós assistimos ali a entrevista do comandante da polícia militar daquele estado, e ele realmente lavando as mãos e dizendo que não há muito o que fazer. Lá a polícia militar já abordava os ônibus que iam para a praia, né, Major? E observavam ali se existia algum suspeito. E nem isso a polícia militar vai poder fazer lá no Rio de Janeiro. Como que é essa situação aqui no estado, e como lidar com a situação dessa, Major? Olha, primeiramente o seguinte, a sociedade, nós trabalhamos para a sociedade, constitucionalmente, nós estamos para prestar serviço para a sociedade, e a sociedade, ela, como eu assisti a essa matéria no Rio de Janeiro, lamentável, a sociedade, ela tem a polícia que ela quer, né, é a polícia que ela quer. Como eu ouvi essa entrevista do coronel do Rio ontem, ele dizendo, falou assim, olha, a sociedade que quer essa situação, né, mas aqui para Minas Gerais, é um pouco até de saudosismo, mas essa polícia militar, a sociedade mineira é diferenciada, né? A sociedade mineira, a comunidade, ela tem apoiado muito a polícia, a polícia militar principalmente, né? O nosso trabalho hoje, na fase preventiva, e também na repressão qualificada, é exatamente fruto de uma parceria da comunidade. Não está importando, ô major, mas é porque a gente não vê a polícia militar de Minas Gerais sendo hostilizada. A sociedade realmente entende na polícia militar como um braço forte do Estado, e o braço forte que precisa exercer a sua força, né, ô major? Exatamente. Ou eu estou sendo exagerado, né? Não, mas na verdade, o Estado é o braço, vou dizer, o braço forte, um braço armado da polícia militar, e eu gostaria de destacar nesta ocasião aqui, nós tivemos há dois meses atrás uma reunião em Jaboticatubos com todos os comandantes da polícia militar de Minas Gerais, de todas as unidades, os batalhões, companhias independentes, e nós tivemos, nesta ocasião, a presença do governador do Estado, do governador Fernando Pimentel, que esteve reunido com todos os comandantes de batalhões da polícia militar de Minas Gerais, e ele disse o tanto que ele confia no trabalho da polícia militar. Ele disse que se sente muito orgulhoso por ter a melhor polícia do Brasil, e nós, como policiais militar, a gente fica muito honrado de saber que a gente pertence a uma corporação séria que trabalha em prol da sociedade. E naquela ocasião, ele disse que alguns governadores de outros estados, em alguns encontros com ele, disse que ele deveria mesmo realmente sentir orgulhoso por ter a melhor polícia militar. E ele disse o tanto que ele confia no nosso trabalho. Mas por quê? Eu acho que a polícia militar, a gente tem que trabalhar de acordo com a sociedade. Se a sociedade contribui, se a comunidade contribui, porque qual que é o nosso objetivo? Nós também somos membros da sociedade. Qual que é o diferencial? Que nós somos pagos para poder trazer uma melhor qualidade de vida, proporcionar uma melhor segurança para a mesma comunidade. Nós somos inseridos. Quando você disse anteriormente, no primeiro bloco, sobre qual que é a vantagem do policial da terra e trabalhar na própria terra, exatamente, você tem uma responsabilidade até a mais com a cidade sua. Porque em momentos que eu não estou de serviço, eu sou membro da sociedade de Caratinga, da comunidade, da região. Então eu quero o bem para a minha cidade. Então esse é o grande diferencial de a gente trabalhar na própria cidade que a gente é criado, que a gente tem os laços familiares, os laços de amizades. Muito bem. Nós íamos deixar para o segundo bloco a questão da implantação do batalhão, mas o meu receio é ficar com o tempo encurtado, pouco tempo. Vamos entrar logo nesse assunto. Afinal de contas, o caratinguense recebe com muito orgulho e também num momento de muita preocupação em que se aumenta a violência, a instalação do batalhão, do 72º Batalhão de Polícia Militar em Caratinga, que já está implantado desde junho, oficialmente, documentalmente. Mas da forma prática, Major, o que tivemos de avanço desta data para cá? Já algum trabalho que pode ser destacado, Major? Sim, primeiramente, nós preparamos para isso. Caratinho é uma cidade com 90 mil habitantes. Hoje, da antiga, da extinta, 22º Companhia Independente, uma população de 283 mil habitantes com responsabilidade territorial em 22 cidades. Aumentou essa área territorial? Só uma dúvida. Não, não, não aumentou. Continuamos com 22 cidades, com a população... Isso é determinante, que não adianta trazer o batalhão se fosse uma área maior. Claro, com certeza. Então, a gente continua aí com os 283, quase 284 mil habitantes, em todas, distribuídas nas 22 cidades. Nós preparamos para isso. Por quê? Caratinga já era para ter um batalhão há muito tempo. Nós temos cidades de menor porte em Minas Gerais que já está com batalhão há dois, três anos. E a nossa extensão territorial é muito grande. E a demanda de segurança pública em Caratinga e região, ela é muito grande. Então, nós tivemos aí no mês de junho, preparamos para isso o anúncio oficial, assinatura da resolução, que criou o batalhão em Caratinga. Nós preparamos para isso. Obviamente que o que mais a comunidade quer é a questão de recursos humanos, recursos logísticos, mas a gente tem que perceber o seguinte, o esforço que foi para se implantar um batalhão em Caratinga. Foi um esforço político, uma necessidade técnica, nós fizemos diagnósticos da necessidade que era implantar o batalhão em Caratinga. Passamos esse diagnóstico e aí sim, teve uma participação fundamental do presidente da Assembleia Legislativa, do deputado Mauro Lopes, do prefeito Marco Antônio, do governador do Estado e o nosso comandante-geral veio em Caratinga e anunciou o batalhão. E naquele momento ele disse que o efetivo da extinta 22ª de 412 policiais militares distribuídos em todas as cidades passaria para 450. Qual que é o ganho real hoje? Nós já estamos recebendo policiais militares, o governo do Estado autorizou um concurso público que foi aberto para a Polícia Militar e nós temos, nós estamos em fase do concurso ainda para 210 policiais militares que serão distribuídos aqui na região. Então esse concurso vai ter prova agora no mês de dezembro, as inscrições estão abertas e eu vou aproveitar a oportunidade nesse momento a convidar as pessoas que preenchem os requisitos para fazer inscrição na Polícia Militar. É tão bom, você da própria terra, você já conhece e trabalhar na própria terra. Então as inscrições estão abertas, podem procurar, vão ser divididos 210, parte vão ser formados na cidade de Patinga e parte de Maioaçu, exatamente para poder servir a nossa região. Então nada melhor do que os jovens, os estudantes aqui da nossa região fazerem a inscrição para poder trabalhar futuramente na nossa região. Muito bem, informação importantíssima que o Major traz aqui. Major, você passou por diversas gestões dentro da Polícia Militar e a mudança, a mudança na gestão do Estado de um governador para o outro muda e você pode analisar como positiva a mudança para esse governo. Agora você citou inclusive o empenho do deputado Adal Clever, do deputado Mauro Lopes, mas especificamente o governo do Estado parece mais comprometido com a nossa polícia, com as nossas polícias, ou Major? Olha, na verdade é o seguinte, o governo anterior também teve uma participação fundamental na questão de equipamento da Polícia Militar, na questão de efetivo, de equipamento. Eu acho que a segurança pública, eu acho que todo mundo tem a responsabilidade. A partir do momento que põe no plano de governo sobre a sua responsabilidade com a segurança pública, isso é importante. Obviamente que o atual governo, já no primeiro ano de governo, instalou o batalhão em Caratinga. Então para a nossa região ele pode sim, nós podemos dizer que tivemos um avanço já nesse primeiro ano de governo. Sem sombra de dúvida. No momento de dificuldade, a gente entende a dificuldade que o país passa, Caratinga ser contemplado com um batalhão, que foi o único batalhão assinado pelo atual governo de Estado. Em Minas Gerais, não tivemos nenhum batalhão criado este ano. O primeiro batalhão criado no ano de 2015 no Estado de Minas Gerais foi o Sexageiro, o segundo batalhão na cidade de Caratinga. Nós tivemos sim outros batalhões criados, mas no governo anterior. Mas neste governo, o único batalhão criado neste governo é o batalhão de Caratinga. E já com toda a situação econômica difícil no país que está atravessando, já tem concurso em andamento. Nós tivemos um concurso há um mês atrás para quase 1.500 policiais e agora mais 1.600 policiais com concurso em andamento. Então é uma preocupação muito grande. Já tem uma... Nós tivemos nessa reunião que eu disse anteriormente em Jaboticatuba já uma previsão já de 7.200 viaturas para o Estado de Minas Gerais e aqui para Caratinga também será contemplada, principalmente agora com o novo batalhão. Nós esperamos agora, parece que no período até no final do ano vai chegar mais viaturas para a Polícia Militar de Caratinga e região. Então é um avanço muito grande. A gente percebe o seguinte, primeiro, a necessidade que tinha do batalhão e outra coisa, a participação. Sem sombra de dúvida. Hoje, os políticos que estão do governo do Estado, na Assembleia Legislativa, na Câmara e também aqui na cidade de Caratinga, que foi a participação fundamental, não podemos esquecer disso, fundamental também do prefeito de Caratinga em querer abraçar tanto esse batalhão de Caratinga como também, você disse no bloco anterior, a questão do corpo de bombeiro, que é um avanço muito grande. Há quanto tempo Caratinga precisava disso no corpo de bombeiro militar? Não, é lógico que eu trabalhei até na época da criação do bombeiro voluntário, fez um excepcional trabalho para Caratinga, mas a qualificação profissional, sem sombra de dúvida, uma instituição como bombeiro militar é muito importante. Então nós sabemos o compromisso do governo do Estado com a cidade de Caratinga. Então, neste ano, volto a frisar, o único batalhão criado no Estado de Minas Gerais foi o batalhão de Caratinga. Muito bem. O Major está nos ajudando aqui a entender os investimentos, a política voltada para a segurança, principalmente na nossa região, e como dissemos, precisávamos desta pauta aqui porque duas ações importantes aconteceram em Caratinga neste novo governo do Fernando Pimentel, no governo do Estado, a implantação do corpo de bombeiros militar e também do batalhão de polícia militar. Nós vamos entrar, e eu quero perguntar ao Major, eu sei de algumas ações, Major, imediatas que o senhor tomou logo que assumiu aqui a extinta companhia, que foi a presença, a maior presença da polícia militar nas ruas, inclusive com viaturas em pontos estratégicos, em cima da calçada, em cima de alguns pontos que pudessem mostrar a força da polícia. Eu quero que o senhor fale sobre isso no próximo bloco, afinal de contas, eu precisava rapidamente mostrar esse trabalho executado aqui e nós vamos mostrar também os avanços que tivemos desde que o Major assumiu o comando da polícia militar aqui em Caratinga. Nós vamos fazer um intervalo bem curto e voltamos aqui falando um pouco mais sobre política de segurança pública para a nossa região. Fiquem conosco. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti